Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Tá dando um pouco de eco porque eu tô fechada aqui, mas eu vou dar continuidade aos vídeos que vocês mais pedem aqui no canal, que são vídeos de tour! Tour pela casa, tour pelo quarto, tour por tudo! Vocês querem saber de tudo e eu estou aqui pra gravar pra vocês hoje um tour pela nossa suíte, pelo meu quarto com o Bruno, é uma suíte, tem banheiro, tem uma varanda bem legal também, eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes disso, não saia daqui sem se inscrever, vai, se inscreve que eu espero! Clica no botãozinho aqui embaixo, vermelhinho, escrito inscrever-se se você ainda não for inscrito e também me segue lá no Insta que eu tô sempre mostrando tudo pra vocês por lá também, conversando com vocês por lá todos os dias, então trata de me seguir. Voltando a falar da casa, eu e o Bruno, a gente se mudou pra essa casa que a gente mora agora em 2018, em setembro de 2018, então faz mais ou menos um ano e meio que a gente tá nessa casa e a gente não terminou de imobiliar ela do jeito que a gente queria fazer. Por quê? Porque todos os anos a gente tem um objetivo diferente. No primeiro ano a gente se mudou pra cá, então a gente imobiliou do jeito que dava. O ano passado a gente viajou muito, nosso plano era viajar, fazer a nossa primeira viagem internacional. Esse ano a gente vai casar, então estamos guardando dinheiro pro casamento, mas assim, graças a Deus a gente vive com muito conforto. Claro que não é um quarto planejado, não é sob medida e essas coisas, mas isso são só detalhes, né gente? Vou mostrar pra vocês como que a gente fez a organização aqui do quarto. Vocês vão reparar que também ainda não tem quadros, não tem muita decoração. Por quê? Por culpa minha. Eu não gosto muito de quadros e de coisas assim, eu não sou muito fã de arte. Desculpa se eu ofendo alguém, mas eu não tenho essa sensibilidade, esse feeling pra arte, pra quadros, sabe? E aí a gente ainda não encontrou quadros que fosse do meu gosto e do gosto do Bruno, então por enquanto tá assim mesmo. A gente quer colocar papel de parede, quer colocar quadro, quer colocar um monte de coisa, mas a gente vai um passinho de cada vez. Chega de falatório e bora pro vídeo. Essa daqui, gente, é a porta, né? A gente entra por ela, então vem do corredor direto pra cá. Vou mostrar pra vocês a visão, ó. Aqui é a visão que a gente tem do quarto, entrando aqui, ó, pela porta. Aqui tem uma sapateira, tem a cama com o criado mudo, a varanda. Pra cá tem o banheiro e desse lado tem o guarda-roupa do Bruno, porque vocês sabem que eu tenho o meu closet, então esse guarda-roupa é só dele. Estamos aqui, tudo bom? E eu vou começar mostrando pra vocês daqui pra cá, pode ser? Eu acho que vocês vão entender melhor. Começando aqui, gente. Aqui em casa a gente adapta muitas coisas. Compramos esse móvel pra usar lá no escritório e esse móvel serviu por muito tempo pra colocar documentos do escritório. Agora que o Bruno tem outro escritório, né, então ele... Lembra que eu mostrei pra vocês até num vlog? A gente decidiu usar esse móvel como uma sapateira e aqui tem alguns documentos ainda. ferro de passar, uns quadrinhos que ele tem que a gente não pendurou, porque como eu disse, eu não sou muito fã de quadros, não é mesmo? Então aqui tem o ferro que a gente usa pra passar roupa aqui no quarto, eu passo roupa aqui no quarto mesmo. E aqui os tênis do Bruno e tal. Aqui é um travesseiro de viagem, gente. Então aqui tem as coisinhas dele. Desse lado aqui tem o criado mudo dele. Não vou abrir gavetas, gente, porque é um pouco invasivo, né? Não tem nada demais, mas são as coisinhas dele. Então depois, quem sabe, eu mostro do meu. Aqui em cima a gente tem esse negocinho que eu trouxe de Santiago, ó. Nós trouxemos, na verdade. Ele é assim, ó, Santiago do Chile. E aí ele tem aqui, ó, as Cordilheiras dos Andes, ele tem o São Pedro de Valdívia, ele tem o Palácio das Armas, tem todos os pontos turísticos de Santiago. E aqui, gente, nós temos essa lhamazinha fofucha também do Chile, gente. E aí ele colocou aqui. Então aqui é meu celular e aqui ele tem uma bíblia abertinha aqui. Então ele deixa aberta a bíblia e fica aqui. E aí tem duas gavetinhas. Nós compramos esse imóvel aqui na Tokstok, se eu não me engano, gente. Posso estar enganada, mas acho que foi na Tokstok. Então temos esse imóvel. Pra cá temos a cama de casal e ela é um baú, gente, ó. Você puxa por aqui, ó, que ela é um baú. Eu não consigo abrir sozinha, então não vou abrir pra vocês. Mas ela é assim. Nosso jogo de cama no momento não está combinando, porque hoje mesmo eu tirei as fronhas desse jogo de cama pra lavar. Toda semana eu troco as quatro fronhas da cama. E não é toda semana que eu troco o edredom. Aí às vezes fica meio colorido assim. Rosa, branco, bege. Mas relevem, né, gente? E a nossa cama é uma cama tamanho Queen. Ela não é King, daquela maior gigantona, mas ela também não é a de casal normal. Que atende muito bem o Bruno e eu. Tipo assim, esse lado aqui mais ou menos pra cá é do Bruno e esse lado pra lá é meu. Como eu disse, não temos quadro na parede, né, por culpa de mim, minha. E aqui temos o meu criado mudo, já com o meu carregador de celular de dois metros. Sim, gente, o meu carregador tem dois metros, acreditem. E aqui embaixo tem algumas coisas da senhora neta da dona Edith. Pra quem não sabe, a minha avó, ela toma muito remédio e eu nasci perto dela, então eu tomo muito remédio. Vitamina C, eu não abro mão, eu tomo toda noite, eu gosto muito. E eu tomo esse Cinto Calme pra dormir, às vezes. Até que ultimamente eu não tô mais tomando tanto, mas ele é bom porque ele faz o meu sono ficar bem profundo. Meu sono é muito leve, então eu compro na farmácia mesmo, é o Cinto Calme 600mg. Ele é fitoterápico, tá, gente? É só por isso que eu tô indicando, porque ele é natural. E, tipo, ele é pra quem tem insônia e tal. Aí aqui tem meu óculos, mas eu não tô usando ele porque o grau tá errado. Ah, tem creme, tem hormônio que eu tinha que tomar, tomar não, passar no corpo. Aqui tem cheirinho de cama, tem um Johnson's lá atrás, essas coisas. Aqui a capinha do meu iPhone novo. E aqui são três livros que eu estava lendo, que eu gosto muito de deixar alguns livros de cabeceira. O Desafio de Amar é maravilhoso, é daquele filme Prova de Fogo, lindo esse Desafio de Amar. Também estava lendo Amor, o que ela mais deseja e Respeito, o que ele mais precisa. E também estou lendo agora, no momento, este livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Que é muito bom também. Então são meus três livros aqui de cabeceira. E, como eu falei pra vocês, gente, é remédio. Aqui eu durmo com duas coisas, gente. Um Nana, sim, eu durmo de Nana, tá? Ninguém viu. E um negócio de tapazóio, que eu tenho que dormir com um negócio desse, porque senão eu não consigo dormir. Aí aqui tem remédio, amarrador de cabelo. E aqui, remédio também. Mas, tipo assim, não é que eu tomo esses remédios. É tipo uma caixinha de remédios que fica aqui no quarto se precisa. Não é que eu tomo isso todo dia, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou hipocondríaca. Aqui temos a nossa varanda, que vocês podem ver que é grandona. E ela é assim. Agora eu vou do outro lado pra mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês lá de fora. Olha pra vocês terem uma ideia de como a nossa varanda do quarto é grande. Tem até uma rede na nossa varanda. Olha isso. Tem uma rede, tem almofada. É uma delícia deitar aqui, gente. Ó. Tem ralo lá, porque a gente pode jogar água aqui na varanda e jogar água no ralo. Olha só que delícia, gente. É muito, muito gostoso. Nossa varanda é muito grande. Ó. Muito grande. E vamos voltar. Então, saindo da varanda, viemos pra cá. Temos essas duas prateleiras aqui. Aqui fica o nosso aparelho da NET e um negócio de... Não tem mais, mas era um negócio que a gente colocava na tomada pra espantar mosquito à noite. Mas não tem pernilongo aqui não, gente. Uma vez ou outra eu colocava, mas nem precisa. E aqui a gente tem um porta-retrato de Fusca, com uma foto minha e do Bruno na nossa primeira viagem juntos, que foi em Gramado. E aqui temos a nossa televisão, gente, que a gente assiste TV, Netflix, YouTube, aqui na cama. Agora, desse outro lado, passamos pela TV, ali tem o banheiro e aqui tem o guarda-roupa do Bruno com um tubarão lá em cima. Aí, às vezes, a gente quer apagar essa luz aqui, ó, e deixa só essa acesa. A noite fica gostoso porque fica só uma luz ambiente, não fica nada nos nossos olhos, porque acende só lá. E aí a gente pode ficar deitados aqui na cama e fica uma luz muito gostosa. Mas agora que eu vou mostrar pra vocês, vou acender tudo. Esse guarda-roupa a gente comprou pronto, tá? A gente mediu a parede, compramos pronto. Mas ele não é muito versátil, assim, sobra esse tantão em cima que o Bruno podia ter aproveitado. A gente já fez vários orçamentos pra fazer um guarda-roupa sob medida pra ele, mas vocês sabem que a gente teve vários problemas com marceneiros aqui e até agora o guarda-roupa não saiu. Mas quem sabe um dia sai, né, gente? Então, o guarda-roupa, eu também não vou abrir porque eu acho que é um pouco invasivo, o guarda-roupa não é meu, né, gente? Então, quem escolheu ter um canal fui eu, não fui o Bruno. Mas aí você arrasta essa porta ou puxa essa porta pra cá. Só que como essa, ó, tem esse puxador, ó, tá vendo? Só que como essa porta aqui, ela vai pra trás aqui, ele tirou o puxador daqui porque ficava batendo, daí ele tirou pra não ficar batendo. Esse é o guarda-roupa e agora temos o banheiro, vamos lá. Então, aqui tem o banheiro, gente, é uma porta normal. Deixa eu acender as luzes pra vocês. Tem aqui e também tem luz aqui, olha só. Vou dar uma visão geral pra vocês. Bem normal, meu banheiro pequenininho, mas é ideal pra gente. E esse é o banheiro do Bruno, se vocês não sabem, nós temos banheiros separados. É a melhor coisa pra você fazer com o casal, gente. Meu banheiro é o banheiro social, que é bem maior que essa bancada pra todos os meus produtos. E ele fica aqui, tem as coisas dele, eu não mexo na bagunça dele, ele não mexe na minha bagunça e o casamento continua feliz. Então, vamos lá. Vindo aqui, tem um cesto de roupa suja, que agora, graças a Deus, está vazio. E ali embaixo tem um secador de cabelo, que às vezes ele usa pra secar o topete, que ele gosta de deixar espetadinho. Toalha, aqui outro negócio de toalha, toalha, os produtinhos dele. Na verdade, produtinhos não, é basicamente tudo perfume. Esse daqui ele passou no dia que ele se queimou do sol, mas esse daqui é shampoo. E esse embaixo é meu, que é o que passo quando eu tô aqui no banheiro dele. Mas o resto é só perfume e tal. Escovas de dente, aqui eu também não vou abrir, gente. Mas é uma portinha que tem só divisória ali, ó, tá vendo? Então tem duas divisórias e aqui tem o box. Em cima tem os meus produtos, quando eu tomo banho aqui. Então tem um sabonete pro rosto, shampoo e o sabonete de pedra. E o negócio dele fazer a barba. E aqui os produtinhos do Bruno. Nada demais, né, gente? Opa, tutupou! Quase quebrei a porta. Aqui, e desse lado tem o negócio de colocar a toalha e aí o vaso sanitário com o lixinho. Bem básico, bem normal, nada demais, né, gente? E esse é o banheirito na nossa suíte. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Já fazia tempo que eu queria gravar e aproveitei que hoje o quarto tá limpo e organizado. Porque não é todo dia que o quarto fica assim, né? Esse negócio tá cortando a minha cabeça, eu não sei se eu gravo assim, eu não sei se eu gravo assim. Acho que eu vou gravar assim. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu adoro dividir as coisas com vocês. Um super beijo. Não saia daqui sem se inscrever e também me siga lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri